Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você veio com quem aqui? Eu vim com a galera do curso, do Giancarlo Russo. Ah, tá gostando do show? Tô. Bom, né? Legal. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já tinha se limprontizado antes? Já. E é gostosa a sensação, né? É uma viagem. Tá assistindo alguma coisa diferente? Tô, mas... Deixa pra lá, né? É. Tá bom. Prazer, viu? É, é bom ou ruim? O que você tá sentindo? É ruim? É bom, mas sua mão é quente, velho. Então tá bom, pode sentar aqui, isso. Fica à vontade, viu? Obrigado, viu? De nada. Ah, mas você tá sentindo o quê? Não entendi. De boa, né? De boa, de nada. Tá bom. Legal, a gente já se fala, tá? Vamos lá, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Lagartixa. Eu conheço ele, não é Lagartixa? É Lagartixa. Porra, velho, esqueci, mano. É Lagartixa. É. Você veio com o que aqui, Lagartixa? Ah, com o grupo. Também. Ah, tá com o mesmo grupo. Mesmo grupo, né? Sim. Legal. E... Esse seu nome, assim, da onde veio, assim, porque é diferente, né? Ah, eu acho que é minha mãe, que deu. Sua mãe é Lagartixa. Meu pai. Tudo bem. E o seu sobrenome, qual que é? Lagartixa? Lagartixa. Não é, velho. Não é, não é. Eu não sei o seu sobrenome, mas não é Lagartixa. Tá, daqui a pouco a gente conversa, né? Gostoso. Legal. Vamos lá. Tudo bem? Seu nome? Tudo. Ana Clara. Você veio com quem? Com as minhas amigas. Nossa, mas você... Tem quantos aninhos? 17. E você veio com quem mesmo? Com as suas amigas? É muita gente aí? Tá aí. Ah, legal. É umas 11 pessoas. Ah. Bonitinha, né? Você tem quantos anos? 17. 17. E você fala sempre assim? Assim como? Mas então, normal. Normal, né? É. Bem-vinda, viu? Obrigada. Então, vamos lá. O seu mesmo é? Ari. Jorge, né? Lagartixa. Ah, lagartixa. Então, olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Você quer o pó? Jorge, né? Tudo bem? Beleza? Qual é o seu nome? Pô, cara, atrapalhou pra caramba o show aí. Beleza? Beleza? Sem ânsia. Sem ânsia. Sem ânsia. Tudo bem? Não. Seu nome mesmo, desculpa? Ah, não. Ah, não. Qual que é? Ah, não. Ah, não. Está seguido. Quieto. Está muito ruim? Ai, que caralho, gente. Eu estou conversando. Não, não, não. É que a gente tem duas opções aqui. Eu preciso terminar aqui. Aham. Então, vai logo. Não. Então, espera aí. Espera aí. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Dormir logo. Você está muito fedido. Ah, mas eu não consigo fazer você dormir agora. Por quê? Abre a mão. Olha bem. Eu vou jogar o pó na sua mão. Está cheio de pó a sua mão. Se você quiser dormir é só jogar no rosto. Senão a gente fica conversando. Uma salva de pó.